Levantamento pra Théo Gutiérrez, tentou o domínio, ela vai ficar com o Mier, levantou pro González, que jogada perigosa, cruzamento, olha o gol, goooooooool do Júnior Barranquilha! A bola do Mier pro González, o cruzamento pra Théo Gutiérrez! E o pé direito, e o pé refém na primeira entrava e o mundo também vai, o toque de cabeça, goooooool do Flamengo! Sabe de quem? É de Juan, número 4! Troca a opção, ele faz o levantamento, lá não vai subindo, de cabeça pra Théo Gutiérrez! Golaço! GOOOOOOOL! 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 SENSACIONAL para virar o jogo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL. GOOOOOOOL! Gol do Júnior Barranquilla, que é o Gautierres. Bola cruzada e a primeira do jogo que foi pro Muralha, ele não conseguiu pegar. Mais difícil do ataque do Flamengo até agora, cruzada, bola no banco do gol, fechou o ataque, medalha da Barboa. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Pra quarenta milhões vibrando, vencer, 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 uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vem pro Trauco, levantou a bola na boca do gol, pintou, vem com o Irarão, não deu, o Paquetá voltou a bola, vizia, vendou, guardou! Gol do Flamengo! Foi vencido, caiu, o árbitro não deu falta, seguiu o lance, Johnny Gonzalez entrou na área, bola passa, toca a música, é gol do Júnior! Teogutierres é gol do Júnior! Barranquilha no Maracos! Recisivo, importante, mais uma vez o lance, ele ganhou do Juan no primeiro momento, o Mier abriu pro Johnny Gonzalez, que cruzou a bola, passa! Flamengo faz o seu papel, olha o cruzamento na área, e o toca de cabeça! Toca a música, é gol do Mengão! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Para o Trauco, saiu o cruzamento do outro lado, sobrou, olha o chute, toca a música! É gol do Flamengo! Viseu! É o gol da virada! Saiu o cruzamento na entrada da grande área, me pareceu falta ali, o juizão não marca, a enfiada pro Gonzales, ele chegou na ponta esquerda do cruzamento! Gol do Júnior Barranquilha! Del Butierrez, na marca de 21 minutos, abre o placar no Maracanã! Bola bem mais aberta, agora o desvio! Gol! Bola bem, passagem do Trauco, tentativa da enfiada de bola na grande área, subiu o arão, olha a sobra, golaço! Golaço! Gol do Flamengo! Felipe Viseu! A sopera botou pra dentro da grande área, o empurrão, empurrou no arão, o árbitro não deu nada, na canhota recuperou, Gonzales cruzou, escolheu, entrou! Gol do Júnior de Barranquilha! Teófilo Gutierrez, dá até o com a cabeça na trave e botou no fundo do barbante! Descanteio pelo alto cabeçado, o ano pentito! Flamengo! Gol! Do Flamengo! 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 O Juan! Esqueciou cobrado, a bola vem de curva, Juan! Sempre o seu Juan! O veterano Juan! O experiente Juan! Mergulhou! Foi de peixinho que ele botou lá no cantinho direito do goleiro Vieira! empatando o jogo! 31, 31 do segundo tempo, agora tudo igual! Flamengo tem um! Júnior de Barranquilha! Flamengo tem um! Olha o troco lançado pelo balto na área, a bola cortada na zaga, emendou de virada e entrou! Flamengo! 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 No Flamengo! 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 Viseu! Virando lá da direita, um balaço de caneta direita! Botou lá no alto, lá no ângulo! Viseu desempata! Viseu vira! A 36 segundos do tempo faz Flamengo 2, 1 para o dia 1. Gol, 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 de Junior de Barranquilla, Colombia, pero quien más sino él. Tiro de esquina, atentos, Arias pendiente, ya cobre el peruano, pero trajo la pelota, el fondo de la portería, el cabezazo y gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 de Flamengo de Brasil, pero quien más sino él, Felipe Viseo de primera que remate.